E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês Need for Speed The Room. E hoje eu tô aqui com uma corrida que eu tô jogando faz um tempo já, pra testar todos os comandos, que é muito louco, eu já dei uma rodada, vamos achar Defender, eu já dei uma rodada muito grande aí pelo mapa, e vamos aqui começar essa corrida que vai ter aqui, se eu não me engano eu tô no nível 160, 159 eu acho, e vamos aqui continuar. Deixa eu passar esse filminho aqui ó. Como vocês podem perceber, gráficos muito massa, mulheres muito bonitas. Chilzão, só desai ó. Chilzão, só da vontade ó. Vambora correr então. É nóis com a testia mano. Vamos lá, aqui ó. Deixa eu ver a câmera que eu tô. Aqui. Não, sai fora. Já batendo na atividade ó. Ah não, tô na posição 151. Isso mesmo. Vamos lá então ó. Ó, acelerar aqui ó. Toma tia. Vem aí bate. Chit. Ó, prefiro a de curvas, é melhor. Mas vamos aqui ó. Vamos passar essas tias né, tá louco? Passar essas tias, senão ela tá ferrada. Eu troquei de carro já uma vez, eu comecei com o Mustang Shelby. Mas eu troquei, porque esse aqui é um pouquinho melhor. Eu acho. Ah moleque. Ai ai, não. Uhul. Foi que nem os skates, muito louco. Tem como trocar aqui nas borboletinhas também. Eu só troco a sétima marcha aqui. Aqui ó, o drift ó. Eu só troco a sétima marcha aqui, porque não tem aqui no câmbio do G27 né. Então, daí eu troco. Mas é isso aí, vambora aqui ó. A gente é muito piloto. Ai ai. Esse jogo de gráficos, muitos, muitos realísticos. Acelera trem. Vamos lá, vamos lá. Ah moleque. Vamos embora. Ai caralho. É. É muita adrenalina jogar esse jogo aqui. Ai, não consigo nem falar. Segura. Bom galera, você que tem seu G27, vale muito a pena jogar esse jogo aqui. Eu acho. Não. A polícia, a polícia, a doida polícia. Vem aqui, só o policial. Droga. Vambora, vambora. Ah, passou eu. Ah, que droga. Sai. Que droga. Tem uma raiva desse jogo, esse negócio de policial. Polícia, só vem atrás de mim. Vai, vai. Agora anda, anda. E aí cachorro, vai latindo a casa da tua mãe. Vambora, vambora, vambora. Ah, é, passa. Passa, passa, passa. Ah. Morre. Morre. Renan, quer saber o verbo, avô? Ela tá pedindo, você não escuta, que estranho ela do rei aí. Hum. Não escutei não. Ninguém pediu não. Não? Aí, voltamos aqui, ó. Ah, vai moleque. Ah, moleque. Bora, vai, vai, vai. Quero ver que as policia tá pagando agora. Sai de mim, tá? Pega o que, polícia. Pega o que, polícia. Vem, vem, vem. Vem, polícia. Vem, polícia. Aí, caralho. Pega, pega. Não pega, não pega. Dia 27. Dia 27 chega a ficar quente. Vambora. Não pega eu não. Tá, toquei de câmera. Faz um drift aqui, ó. Na frente, na frente. Vem, polícia. Vem. Que ó, pra você. Que nóis, moleque. Que nóis. Aí sim, é sim. Tá bom. O que a gente vai fazer agora? Estamos indo em Las Vegas. É isso. Outro tempo que eu andei aqui, quer ver? Passa esse negócio aí. Uhul, abriu um carro. Primeiro carro que abre no jogo aí. Continua em termo. Aí, chegamos em Las Vegas. Posição 149. E a gente tem que chegar até New York aqui, ó. Tá em New York. Quer ver? Ó, até essa distância aí que eu cheguei, que tem a bola amarela ali, foi 622 quilômetros. Imagina até New York lá na frente. O carro vai ser louco. E a velocidade máxima é 215 por hora. 215 por hora. Resetei 30 vezes já. Bate muitos. Aí, chegamos em Las Vegas. Ah, sai a polícia, sai a polícia. Vem, moleque. Olha, pega esse carro que tá atrás de mim aqui, ó. Por que você não pega aquele cara lá? Olha qual sai esse 147, cara. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora. Para não. Ah, polícia, sai de mim, polícia. Aqui, ó, já pegou o trouxa aqui, ó. Mas você não pega, não. Ah, polícia na frente. Hihi, moleque. Vai, 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 vai. Vira, vira ele, vira ele, vira ele, vira ele. Polícia. Ah, você atrapalhou meu drift, cara. Hihi, apavorando em Las Vegas. Vamos embora, vamos embora. Ah, polícia aqui, ó. Não pega, não pega. Sai de mim, já passei, já. Já passei. Não adianta, não adianta. Carro na contramão. Tá, o que eu tenho que fazer aqui? Passa no meio, passa no meio. Aqui, ó. Passei. Beleza. Tem um atalho, tem um atalho. Como vai dar? Oh, shit. Ah, o que aconteceu? Ah, tá. É que você veio fora da estrada, daí ele... Daí ele coisa, 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 coisa. É que você veio fora da pesadeira. Vamos embora, vamos embora. Aqui não é pasta, aqui não é pasta. Vamos lá. Quando eu tô soltando nitro, eu troco aqui na borboleta, beleza? Então... Não se assustem aí, caso eu troca de mar sozinho. Ah, polícia, polícia. Pega, pega, ladrão, pega, ladrão. Eita, eita. Eita, pega. Vamos lá, fazer a curvinha aqui, ó. Sou muito drift. Ah, ganhamos. E aí, acabou a corrida. Complete. Onze minutos. Ai, meu carro, que dó. Que dó. Que dó do meu carro. Tá, vamos embora. 350. 80. 80. Continua interrompendo. Fazer mais uma corridinha aqui. 139. Tá bom. Continua em Las Vegas. Tá bom. Beleza. Continua apavorando Las Vegas. Polícia. Sai, cachorro. Ai, meu Deus. Polícia lá na frente. Comandante. Ah. Pega. Não pega, não pega. Vem, 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 vem. Ah. Tá mole. Eita. Ah, pegou. Ai, droga. Caraca, é muito difícil passar essas bolícias. É, droga. Eita. Cacete. Aonde que, cara? Droga. Acho que eu fui pego. Oh, shit. Aconteceu. Busted. Mas não foi com a primeira, não. Ah, tá. E agora? Tem que correr das polícias? E agora? Na parte da conversa dá um pouco de lag aí, beleza galera? B, B, B X, 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 X Y e aí a bebe é que aperta 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 e aí e aí e aí a gente vai pegar não vai pegar não vai pegar aí pula solta solta só que tá eu acho nele toma um mais hit caraca e isso deu tá pega cara bruto eu falei qualquer 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 vai 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 o adidas ele só vou mostrar o adidas com a cadeira é isso moleque vou lá que a vida louca o saco não vai correr com que agora pegou o bonezinho ali da loja ali ó o que é o rete não sei qual que é o rete cara acho que é isso esses dois vai vai ser aqui e aí E aí é eita pega bebê bebê ela tem aqui ele tem aqui qualquer coisa é aí bem ele de a a vai 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 Baixa, baixa, baixa Agora corre, agora corre Aí sou Skatec A destruição do cara que fez A destruição Mas é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Eu nem vou começar aqui uma nova corrida Mas é isso aí, se vocês gostaram deixa aí Eu vou continuar essa corrida aqui Depois, não sei Mas se vocês querem de novo no canal Esse tipo de jogo aqui Deixem aí nos comentários que eu vou estar Ganhando aí se eu trago de novo, beleza? Mas é isso aí, muito obrigado por você assistir Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal Então galera, até o próximo vídeo Assiste o último vídeo aí do canal E tchau! E aí? Ó Tá levando madeira pela selva Ó o poeirão, só que vai lá Cheguei na fábrica Não é ela que eu tava procurando É ela que não Tá, que droga não achei Ah, a li que prova vale Obrigado.